Eu tive a honra de conhecer Cacá na RedeTV. A gente pintou uma amizade muito grande. A gente se conheceu também por acaso, num carnaval, assim que eu cheguei na emissora. E a Cacá, e eu lembro que a Cacá e a Marcela, eu tava entrando no ônibus, indo para o Rio de Janeiro, quando Cacá e a Marcela me viram. Eu tava tão quietinha dentro do ônibus. Pensa ali, é um cabelinho chanel, duro assim pra trás. Vamos falar detalhes, né, querida? Cada um cuidando da vida aqui. Olha, gente, eu não aguento isso, viu? Muito bonita. Eu fui chamar pro meu quadro, viu? É o que tem, vai ter que aceitar. Aí, eu sei que ele e o Marcelo me receberam assim, de braços abertos. Então foi um amor à primeira vista. Cacá é uma pessoa muito querida e que eu gosto muito. E aí, Cacá chegou há 19 anos atrás, na RedeTV, e hoje é um dos melhores maquiadores que tem dentro da equipe de maquiadores, que é liderada pelo Johnny, né? Mas assim, ó, você já me deixou emocionado, tá? Então, assim, o engraçado é que eu lembro da cena, você desceu. Parecia um... Eu era drag queen, gente. Um papagaio... Ai, era uma confusão. Era. Aí eu falei, bem aqui que a gente vai mudar esse cabelo, vamos mudar essa maquiagem, vamos arrumar. Foi o dia que eu fiz aquele cabelão preto, maravilhoso. Maravilhoso, a gente fez outra maquiagem. E dali, eu acho que uma sintonia foi tão grande, tipo marido, mulher... Claro que não, porque não quero casar com ela. Bom de Deus, tá amarrado, hein? Bom de Deus, ó, ó, ó. Tá amarrado. Mas assim, então dali a gente cresceu uma grande amizade entre eu e Elisa. Que imandade, né? É. Aí, olha como é o destino. A gente conversando na maquiagem, eu já tava morando lá. É. Aí eu... Ai, irmã, tô morando... Você falou, eu moro lá pro lado da Zona Leste, a Aricandu, sei lá, eu... Vamos explicar melhor, Cacá, lá. Vamos explicar. Eu me mudei para a Zona Leste, fui morar num bairro, na Vila Formosa. Vila Formosa. Na Zona Leste. E eu já estava com amizade com Cacá. E Cacá chegou pra mim e contou que tava se mudando também, que tava procurando apartamento, e falou que ia morar na Vila Formosa. Por coincidência, na minha rua. Prédio do lado. Prédio do lado. Então ela sabia quando eu chegava, quando eu saía, se meu carro tava lá, se não tava. Quando eu tentava dar truque... Quando eu tentava dar truque em Cacá, não, não estou em casa, tá assim que seu carro tá aí. Eu ligava, tá onde, irmãzinha? E eu sei que você tá em casa, tá? Não vai falar que saiu não, porque eu tô vendo teu carro daqui. Fazia despropósito, gente. Eu acho que isso foi o que engrandeceu a nossa amizade.